Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E hoje eu vou utilizar como exemplo esse Dodge Viper 2013 para você, tá? A gente vai fazer uma configuração completa nesse carro para a gente tirar algumas dúvidas aí do pessoal que está me pedindo novamente para trazer esse conteúdo, que é um conteúdo que eu não vejo muita relevância no YouTube, mas como eu já tenho um certo número de inscritos novos aí no canal, eu acho justo trazer mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem, dependendo do like, do feedback da galera nos comentários, eu vou trazer de outras classes também, mas tudo que eu vou utilizar nesse carro aqui você pode utilizar como exemplo no carro da classe S1 e S2 e classe A também, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo os vídeos de dicas de configuração que são os mais antigos, que são os mesmos que eu vou utilizar nesse exemplo desse Dodge Viper aqui, beleza? Então, o que eu recomendo para você fazer é o que todo jogador experiente faz quando ele está começando em um Forza da Vida. O que você tem que fazer é copiar as peças de quem tem mais experiência num jogo, quando você está começando a fazer configuração de tonagem. Se você começa do zero e você não quer uma experiência, um feedback de alguém que tem experiência no jogo, você vai demorar muito tempo para você aprender. Então, eu vou adiantar para você aqui um conteúdo que no próximo Forza que rolar, você não vai precisar mais se preocupar, porque você já vai estar sabendo o que os gringos fazem, o que os profissionais fazem quando vão fazer uma configuração de tonagem. E isso é desde o Forza Horizon 1, todo mundo faz assim, cara. Então, quando você for chegar no jogo, é bom você ter uma referência para você aprender o mais rápido possível, tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou começando no Forza Horizon, Forza Motorsport, é copiar as peças de algum jogador profissional para me saber os parâmetros que ele usa para fazer uma ótima configuração de tonagem. A primeira coisa que a gente faz a análise é do peso do carro, potência, torque, a força gelateral, para você descobrir qual que é a aderência do carro ideal naquela classe, qual que é o peso ideal, qual que é a potência ideal e o torque, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você quer copiar, você quer aprender a fazer a configuração de tonagem desse Dodge Viper igual um carro bom que alguém andou no modo online. Então, você conhece um tonador que sabe fazer uma boa configuração, ou você andou com a configuração do Dodge Viper de alguém e você gostou e você quer fazer a sua, para você compartilhar a sua própria configuração, o que você faz? Você compra o carro novo na loja, tá? Não pega um carro que você utilizou, porque a gente vai copiar as peças desse cara que você, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um Dodge Viper na minha garagem e ele está com o motor V12 que eu copiei de um piloto A, e eu quero copiar as peças de um piloto B, e o piloto B ele está utilizando o motor V8. Quando você for entrar para copiar as peças desse carro, como você comprou os aprimoramentos de dois pilotos diferentes, vai aparecer lá nas configurações de aprimoramentos um motor V12 e um motor V10, por exemplo, ou um V8, vai aparecer um biturbo, vai aparecer um aspirado, vai aparecer uma peça de um, peça de outra. Então, você não vai saber qual peça você está copiando. Então, é por isso que é importante. Compre um carro novo, carregue a configuração de quem você quer copiar, porque vai aparecer as configurações daquela pessoa, porque você copiou as peças só dela, entendeu? Então, vamos imaginar, eu copiei, comprei esse carro aqui na loja, novinho, tá? E eu quero copiar as peças de uma pessoa que eu carreguei a configuração de tunagem. Então, vamos imaginar que essa configuração de tunagem que eu fiz é a configuração que eu quero copiar. Então, eu carreguei essa configuração, tá? Quando eu carregar a configuração do cara que eu quero copiar, ela já vem com um acerto tudinho do carro, tá? Vem a configuração de tunagem, aprimoramentos, tudo do cara lá. Aí, não dá pra mim entrar aqui nos aprimoramentos personalizados. Já apareceu uma mensagem dizendo que a configuração está bloqueada, porque ela não é minha. Só que eu confirmo e entro mesmo assim, porque eu quero copiar as peças desse cara. Então, eu entrei aqui, né, com as peças que eu copiei dessa pessoa, com o carro zero na loja, tá? A primeira coisa que eu entro sempre é aqui na conversão. Aqui já dá pra mim ver que esse carro só tem uma opção de motor, que é a original do Dodge mesmo. Então, a gente vai entrar aqui na conversão, porque a gente sabe que aqui no Fusion Horizon é muito importante, principalmente pra quem tá começando aqui no Fusion Horizon, os carros, ele tem que ter tração nas quatro rodas, tá? Como eu tô copiando as peças de outra pessoa, tudo que estiver escrito ali, adquirido, tá vendo? Tá escrito adquirido ali, quer dizer que a pessoa que eu tô copiando as peças, ele comprou esse item pro carro. Então, eu vou colocar. Vamos entrar aqui na aspiração. Olha só, aqui no turbo duplo, tá mostrando o preço do carro ali, tá? Então, quer dizer que o cara não comprou essa peça. Aqui no super compressor, também tá mostrando o preço. Então, o cara não comprou. Aqui, nesse super compressor centrifugo, aqui tá dizendo que está adquirido. Ou seja, a configuração de tonagem que você comprou, ela veio com essa peça aqui. Então, você pagou por essa peça. Então, quer dizer que o cara comprou essa peça aqui. Então, a gente vai colocar. E isso funciona pro motor também, tá? Às vezes, pode ser que o cara colocou um turbo e não mostra aqui, tá? E não vai mostrar aqui. Como que você faz pra saber se ele colocou o turbo ou não, se caso não mostra aqui. Se caso tá faltando alguma peça pra colocar no carro e você não conseguir identificar, pode ser que seja o turbo, tá? Às vezes, não mostra lá. Pra você descobrir, é só você ativar a telemetria e lá em ganho, tá vendo que em ganho tá escrito menos 0.76. Aqui tá querendo dizer que ele colocou um turbo, tá? Quando o cara não coloca turbo, aquilo ali fica 0,0, tá? Quando tem alguma numeração, quer dizer que o cara colocou um biturbo ou um compressor. Aí você vai identificar lá nas configurações de aprimoramentos. Tem outra coisa também que dá pra você identificar. Aqui nos aprimoramentos, quando você baixa a tonagem do cara, ela vem para minhas tonagens, que são as suas, tá? Então, aqui já dá pra você ver a cilindrada do cara, pra você saber o tamanho do motor que ele tá utilizando. Dá pra você ver o potência, torque. Dá pra você ter algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, esse carro aqui tem 1.500 kg, ele tem 900 de torque, tem 500 de potência. Dá pra você tirar alguns parâmetros, tá? Se o carro seu for mais leve, ele pode ter um pouco menos de torque, um pouco menos de potência. Uma coisa vai compensando a outra, beleza? Então, aqui, se caso você tem dúvida do motor que ele colocou, é só você olhar o tamanho da cilindrada aqui. Aí você vai olhando o motor V8, motor V12. Aí o que bater com o tamanho da cilindrada aqui é o motor que ele tá utilizando. Se você tem a dúvida, esse caso não mostra que ele colocou o motor lá, tá? Pode ser também que você colocou o motor aqui, testou todos os motores e não mostrou a cilindrada, pode ser que ele veio aqui, ó, e ele aumentou a cilindrada aqui também, tá? Dá pra aumentar a cilindrada. Aí você aperta a setinha pra cima aqui, ó. Aí você vê ali a cilindrada, tá vendo que tá mudando? Então pode ser aqui também. É bem simples, quando você assiste o vídeo várias vezes, você vai fazendo a configuração enquanto você vê o vídeo, você aprende muita coisa, tá? Então vamos entrar aqui na aerodinâmica e aparência pra gente mexer aqui na questão do grip do carro, tá? Na questão da aderência dele pra ele não sair fora da pista quando você coloca pouca manobra no carro. Para-choque dianteiro. Aqui dá pra ver que ele colocou o para-choque dianteiro do Forza, porque está dizendo ali que está adquirido. Se não tivesse adquirido, eu tava mostrando o preço, tá? Aerofólio traseiro tá adquirido, então é bom a gente colocar. Lembrando que se você aperta a setinha pra cima aqui, ó, dá pra gente ter várias informações importantes. Aqui no caso, uma coisa que é muito importante é o que eu mais olho aqui, é a questão da força G lateral, que tá escrito ali, acelerações GS laterais, tá? Pelos números que você tá vendo ali, a 97 km por hora ele tá 1.02 e a 193 1.013, esses números que estão mostrando ali é o número de aderência que eu recomendaria pra um carro classe A com aderência top. Porque assim, um carro da classe A a 97 km por hora, no mínimo 1.0 ou até 0,99 a 97 km por hora, tá ótimo. E a 193 km por hora, um carro da classe A com 1.06, 1.03, tá ótimo também. Acima disso, já passou do nível ideal, tá? Do mínimo, tá? Já tem uma aderência até demais. Pode ser que você coloque muita aderência e você perca potência. Ou pode ser que você coloque muita potência no carro e o carro não faz curvas. Então, é bom você achar o equilíbrio, tá? No caso da classe S1, a 97 km por hora, no mínimo 1.16, tá? E a 193 km por hora, o que eu recomendo, principalmente pra quem tá começando, 1.36. Eu tô vendo o pessoal e até umas configurações de tonagens, principalmente pra quem tem mais experiência no jogo, 1.30, 1.33, o pessoal tá conseguindo segurar. Quando o carro a 97 km por hora, ele tá com 1.20, aí dá até pra segurar. Mas o ideal mesmo pra quem tá começando é, no mínimo, 1.36 a 193 km por hora. Isso quer dizer que a 193 km por hora, ou mais do que isso, você vai ter uma boa aderência pra você continuar acelerando em uma curva de alta. Abaixo disso, se você vai fazer alguma curva de alta, o carro não vai conseguir entrar na curva. Ele vai pra fora. Você vai ter que tirar o dedo do acelerador, você vai ter que frear, e quem tem mais aderência do que você, vai te passar facilmente. Então, olhando os números aqui, dá pra gente ver que o nosso carro não alcançou a força de lateral ideal. Então, a gente vai ter que colocar pneu, redução de peso, e a gente vai chegar até essa numeração ideal que a gente quer. Pneus e aros agora, composto de pneus. Aqui no composto de pneus, a gente tem várias opções. O que eu recomendo pra você, é você testar todas as opções. Eu não gosto de colocar pneu de drag, porque ele tem aderência, tem aceleração em linha reta. Agora, quando você vai fazer curva, se você olhar aqui no número de forças de lateral, ele tá abaixo de um carro classe A. Ele tá um carro classe A aqui de aderência muito fraco. Como ele é um carro que tem muita potência, isso aqui não dá pra segurar uma curva de alta velocidade, uma curva de baixa. Você vai perder muita aderência, vai ter que fazer a curva bem lenta, e você vai perder tempo. Então, eu recomendo você testar, por exemplo, um pneu de rali ou um pneu de corrida. No caso aqui, o pneu de corrida, a gente vai ter uma GL de mais ou menos, a 97 km por hora, 1,21, tá ótimo. E a 193 km por hora, 1,34, já dá pra um jogador experiente segurar o carro com essa GL aqui, tá? Então, você pode até optar por colocar um pneu de rali no seu carro, mas você tem que observar a força de lateral pra você ver se você vai perder muito. No caso desse carro aqui, eu não recomendo, porque, como você tá vendo ali, a 193 km por hora, ele tá 1,24, ou seja, não vai dar pra gente segurar esse carro, tá? Então, eu recomendo você colocar um pneu de corrida. Se caso o pneu de rali, ele tivesse uma aderência ótima, a gente colocaria, porque o pneu de rali, se você observar ali no S1, 862, é o pneu de rali. E o pneu de corrida, ele vai para S1, 875, ou seja, o pneu de corrida, ele sobe muito o nível do carro, tá? Então, geralmente, eu colocaria um pneu de rali, se caso ele não perdesse tanta aderência. Mas, como ele tá perdendo a aderência, vamos ter que colocar o pneu de corrida. Largura de pneu dianteiro. Aqui, eu não recomendo você colocar, porque a gente já tá bem próximo da força gelateral ideal do nosso carro, tá? E, geralmente, muitos carros, se você coloca, por exemplo, um pneu aqui na dianteira, você aumenta a largura da dianteira, ele sobe muito o nível do carro. No caso desse carro aqui, até que ele não sobe, ele não sobe muito o nível dele. Mas, geralmente, alguns carros sobem 15, 20 no nível do carro, e desnecessário se a gente observar a força gelateral do carro, porque a gente tá buscando aqui atingir os parâmetros de força gelateral, que esse carro aqui tá bem próximo, então não tem necessidade de colocar largura de pneu dianteiro. Eu recomendo muito colocar largura de pneu traseiro, porque aqui, ele não, geralmente, ele não aumenta o nível do carro, como você tá vendo ali, ele tá 8, tá classe S1, 875, não aumentou nada, e tem carros que ele até abaixa o nível do carro, e ele aumenta a aderência. Como você tá vendo aqui, na GS lateral, se a gente colocar esse largura de pneu traseiro, ele aumentou um pouco mais a G lateral a 193 km por hora, já tá bem próximo do número que a gente quer. Estilo de aro. Aqui, geralmente, quando você quer baixar o peso do carro, você pode colocar um aro que, às vezes, pode reduzir até 20 kg do carro, 25 kg. E quando o carro, ele já é um carro leve, e você quer baixar mais o nível dele, pra você colocar outras peças, se realmente compensa, você pode colocar um pneu mais pesado. No caso desse carro, como você está vendo ali, foi adquirido esse aro aqui, tá? Então, eu optei por colocar mais 19 kg nesse carro, certamente, pra colocar uma peça de motorização, ou alguma coisa que precisava colocar nesse carro, e como o nível dele subiu acima da classe S1, eu tive que aumentar o peso dele, pra ele voltar pra classe S1. É sempre bom observar também o tamanho do aro, tá? Geralmente, a gente não aumenta na frente, tá? Isso aqui pode até deixar a estética do carro mais bonita, só que você piora as coisas, porque você aumenta o peso do carro. Eu apertei a seta pra cima aqui, dá pra mim ver que eu aumentei 3 kg. Então, não tem necessidade, tá? Geralmente, a gente aumenta o tamanho do aro da roda traseira, se caso a gente quer baixar o nível do carro, pra aumentar mais um pouco o peso dele. Nesse caso aqui, como está escrito adquirido ali, quer dizer que eu adquiri um aro maior, tá? Geralmente, eu faço isso pra mim colocar outras peças de motorização, porque provavelmente ele subiu pra classe S2, e eu queria colocar ele na classe S1. Se está adquirido, então, é bom colocar. Conjunto de transmissão. Embreagem. Vamos ver. Aqui está mostrando o preço, quer dizer que eu não adquiri esse item. Transmissão. Transmissão está dizendo que eu adquiri ela, tá? Ali está mostrando que a aceleração e a arrancada abaixou depois que eu coloquei. Mas, geralmente, isso aí a gente resolve com a configuração de tunagem, tá? Linha de transmissão. Aqui está dizendo que não foi adquirido ela, tá? Pra gente saber se realmente uma peça é necessária ou não, é só você testando o carro no circuito, tá? Principalmente no Forza Horizon. Tem algumas pistas que a gente... Pista de teste mesmo, assim como tem na vida real. Você tem uma pista onde tem um tempo ideal que um carro bom da classe S1 faz naquela pista. Então, você faz a configuração de tunagem no seu carro, bota ele pra andar nessa pista, e veja se você consegue fazer aquele tempo ideal da classe dele. Se você consegue fazer facilmente é porque o carro é bom pra essa classe. Se ele não chega nem perto, quer dizer que esse carro não é bom pra essa classe ou ele é um carro nerfado no jogo, tá? Diferencial. Diferencial a gente sempre coloca pra gente mexer na configuração do diferencial do carro, tá? Se você não coloca, não tem como mexer. E aqui ele não muda nada, tá? Só te dá essa opção de mexer no diferencial dele. Plataforma e controle. Freios. Geralmente, eu só coloco freio quando não sobe muito o nível do carro, tá? E quando ele reduz bastante o peso, tá? Nesse caso aqui ele reduziu bem, mas não reduziu uma quantidade que eu gostaria, tá? E se a gente observar aqui, esse carro já tá com 8,3 de frenagem. É uma frenagem excelente pra esse nível de carro aqui, tá? Principalmente, a maioria dos jogadores mais experientes não utilizam freio ABS. Então, geralmente, a gente não coloca freio pra aumentar, potencializar o freio do carro, porque a gente não usa freio ABS e a gente pode limitar o nível de frenagem no carro. Já tem vídeos aí no canal ensinando como você faz pra jogar sem freio ABS, sem deixar a roda travar, tá? Molas e amortecimento. Geralmente, eu coloco uma mola de corrida. Tá mostrando ali que tá adquirido. Se você olhar aqui, ó, tem preços. Ou seja, não coloquei isso. Então, se tá adquirido aqui, eu coloquei, tá? Geralmente, eu coloco amortecimento de corrida pra me mexer na cambagem do carro. Principalmente, a questão da cambagem, tá? Geralmente, tem alguns carros. Alguns são poucos, que esses carros já vêm com a cambagem bem configurada. Então, geralmente, a gente não coloca, tá? Mas, a maioria dos carros, a gente vai ter que colocar uma cambagem nele bem regulada, porque isso dá pra gente ganhar até uns 500 milésimos por aí, tá? Mas, estabilizador, é sempre bom a gente colocar, porque ela ajuda o carro a entrar na curva. Às vezes, aquele carro durão, aquele carro mais duro nas curvas, ele tem mais uma certa malemolência, vamos dizer assim, na entrada de curva. Então, é sempre bom a gente colocar. Como tá escrito aqui, adquirido, então é bom colocar ela. A traseira também é sempre bom a gente colocar, tá? Porque, geralmente, o que eu sempre falo, quando o carro tá saindo de traseira, você pode colocar 25 de barra estabilizadora na dianteira, e um na traseira, ele para de sair de traseira na hora, cara. Principalmente, carros. Tem alguns carros que você coloca a barra estabilizadora, e você não percebe que é um carro mole nas curvas, sabe? Ele é sempre um carro rígido nas curvas, mesmo se você coloca uma flexibilidade máxima na dianteira, e uma rigidez alta na traseira, e você não percebe isso. E você só sente ele saindo de traseira. Então, geralmente, quando o carro sai de traseira, eu coloco 20 e 25 na dianteira, e um na traseira resolve na hora. Reforço no chassi é muito difícil eu colocar, porque o reforço no chassi, cara, ele tá aumentando 22 kg. Geralmente, aumenta muito o peso do carro, só se realmente eu tenho um carro que ele tá super leve. Eu quero aumentar o peso desse carro pra me colocar peças de motorização. Aí eu coloco isso aqui, tá? Mas, geralmente, eu não coloco. Redução de peso é muito bom, porque ele aumenta a força gelateral do carro, tá? Tá adquirido aqui. Como você tá vendo, o carro tá com 1.300 kg. Pra classe S1, eu sempre recomendo um carro com 1.300 kg, 700 de torque, de 450 a 500 de potência. É um parâmetro muito bom, tá? Se eu falo pra você que um carro é bom com 1.300 kg e 700 de torque, quer dizer que se esse carro tem 1.400 kg, ele tem que ter 800 de torque. Então, é uma média pra você, tá? Você não precisa falar, ah, meu carro ele tá com 1.350 kg, então ele não atingiu o 1.300 que o Muka pediu. Não, se o carro tem 1.350, ele teria que ter 750 de torque. Mas fica ligado, porque tem carros que... Aqui no Forza Horizon, eu tenho alguns carros que são meio zoados, tá? Tem carros que tem 1.300 kg, tem 500, 600 de torque e 500 de potência. Algumas Serraris tem esses números, e eles conseguem andar até bem na pista, tá? Então, esse carro nosso aqui, ele já atingiu um peso ideal, tá? Porque, geralmente, olha só o peso desse carro. 1.500 kg, ele tá um pouco pesado, tá? E aqui, 1.300, compensa reduzir o peso dele, porque a gente tirou 268 kg do carro. E se a gente olhar a força gelateral dele, tá excelente. Se a gente for comparar, por exemplo, o ideal a 97 km por hora é 1,16, esse carro aqui tá com 10 a mais. E a 193 km por hora, o ideal é 1,36, esse carro aqui tá com mais de 10 do ideal. Então, tá excelente, tá, esse carro. Geralmente, quando você pega um carro e entra aqui, ele tem uma força, ele tem uma aderência absurda dessa, você pode até testar um pneu de rally pra ver se ele cai pra 1,36, aí compensa. No caso desse carro aqui, eu optei pra não colocar, porque ele baixa demais a GL dele. Desse jeito que tá aqui, já é um carro top, tá? Motor, entrada, aqui eu não coloquei nada, tá vendo? Eu acho que aqui eu não coloquei nada, porque parece que o carro, ele já... Não, ele aqui, tá vendo? Ele já atingiu... Tem peças que você coloca, ó. Tudo que eu tô vendo aqui, ó, tá mostrando o preço, tá vendo? Preço, preço... Tudo que tem preço quer dizer que eu não adquiri. Tudo que tem preço aqui tá dizendo que eu não adquiri. Do jeito que tá aqui, se você compartilhar, fazer uma configuração de tonagem e compartilhar esse carro, o pessoal vai baixar a configuração desse carro. Galera vai falar, pô, esse carro tá muito bom. Qual é o nome desse cara? Geralmente, quando a pessoa baixa a configuração sua, ela vai procurar por você e vai ver se você tem outros carros como aqueles ali. É por isso que é sempre bom você compartilhar outras tonagens. Se você vai fazer uma configuração de tonagem que não é tão boa, coloca um tipo assim, campanha, um carro de campanha, um carro nerf, um carro nerfado. Pra pessoa que vai baixar a configuração, ela vai saber qual é a característica do seu carro. Porque no Forza Horizon 5, esses caras que baixou a sua configuração, eles vão te procurar. Tem a galera que pergunta, ah cara, por que que você optou por colocar um motor V12? Por que que você optou de colocar um V8, um V10? Que critério você tirou disso? O critério que a gente tira é testar o carro na pista. Porque não tem regras no Forza Horizon, tá? Você tem que colocar as peças no carro e levar pra pista. A gente descobriu a BMW M4, o GTS, do nada, testando o carro. Coloca o motor, vai na pista, anda. Não fez um tempo bom. É por isso que é sempre bom você ter uma pista de testes, pra você saber se realmente o carro é bom. Se alguém, algum youtuber que você conhece, fala que o carro é top e não coloca o carro na pista pra testar, não testa o carro no modo online, você tá pegando dicas de um youtuber leigo. Um youtuber do povão, entendeu? Um youtuber que não é competitivo. Nada contra, o cara faz conteúdo de entretenimento, mas pra quem é competitivo, se você não testa o carro na pista pra você saber se o carro é bom, cara, pelo amor de Deus, né? Então, beleza. A gente já copiou as peças aqui do carro, tá? Só instalar a configuração sua. Agora a gente vai fazer a configuração de tunagem do carro. Eu sempre recomendo, a gente vai ter que fazer a configuração de tunagem em uma pista pra gente saber se realmente o carro é bom. Porque a gente tem que... Todo mundo tem uma pista de testes pra saber se o carro é bom. Porque como é que você vai saber, né, se o carro é bom, se você não sabe se ele virou um tempo legal? É por isso que é sempre bom você definir uma pista, faz aquele tempo, o seu tempo, porque geralmente o cara anda com o controle de tração ligado, o cara anda com o câmbio manual, você tá entendendo? Então não pega de referência o tempo que eu vou fazer, pega a referência do tempo que você faz, porque às vezes eu jogo com assistência e você joga com outra diferente. Então pega a sua referência de tempo, pega um carro que você sabe que é top, faz um tempo lá, anota esse tempo e veja se você consegue fazer o mesmo tempo que você fez com o carro top, com a configuração que você vai fazer. Terminei de colocar as peças no carro, eu aperto o botão de start e eu vou aqui no rivais, tá? Aqui no rivais, eu sei o tempo que eu tenho que fazer nessa pista aqui, ó. Eu gosto de fazer os testes do meu carro nessa pista aqui, na classe que eu escolho, né? É só você entrar e escolher a classe que você corre. Eu não aperto, se você apertar o Y aqui, dá pra você ver os top carros, né? E como você tá vendo aqui, tem um Shelby Monaco. Por que o Shelby Monaco é o topzão dessa pista aqui? Porque ele sai todo desgovernado, sem aderência nenhuma. Aí quando ele tá de terceira, quarta marcha, ele já consegue andar bem e o cara dá uma volta. Agora no modo online, principalmente no modo colisão, é muito difícil o cara ganhar corrida no modo online com esse carro aqui. Geralmente os caras fazem isso aqui pra fazer tempo bom no modo rivais. Eu prefiro fazer um carro pra você correr no modo online do que no modo rivais, entendeu? Porque aqui eu só entro aqui pra treinar mesmo. Essa aqui é a pista de testes que eu pego um carro pra correr no modo online, tá? Geralmente quando eu vou correr nessa pista aqui, quando eu tô fazendo o teste de algum carro, como eu jogo sem assistências, tá? Eu, se eu virar 50, pra mim tá bom o carro, tá? 55 é até um carro aceitável no modo online quando não tem ninguém apelando, tá? No meu caso, se você é um cara que joga com câmbio automático, se você joga com controle de tração, controle de estabilidade ligado, se você virar 51, 52 com esse Dodge Viper, anota esse tempo e depois tenta fazer outro carro que vire esse mesmo tempo que você virou. Pode até pegar um Honda NSX e virar um tempo bom e tentar fazer um carro que busca próximo esse tempo que você fez. Como eu jogo sem assistências, não pega o meu tempo como parâmetro pra você virar, se caso você joga com um monte de assistência ligada, tá? Faz o seu tempo, anota e tenta fazer outros carros virar esse mesmo tempo que você vai virar. Então, eu recomendo você entrar nesse circuito aqui pra você testar o seu carro antes de testar a velocidade máxima, tá? Vamos lá! Vou te dar alguns exemplos gerais, mas tudo que eu vou fazer aqui já tem aí no canal. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de vídeos de configurações de tonagens pra você se aprofundar um pouco mais nisso aí. Antes da gente levar o carro, antes da gente entrar nas configurações de tonagens, é bom a gente dar uma volta pra gente verificar algumas características do carro, tá? Por exemplo, vamos começar aqui. Deixa eu ver como é que tá a arrancada dele. Você percebeu essa arrancada aqui? Essa arrancada aqui não é boa, não. Olha só, vamos começar de novo aqui. Olha essa arrancada desse carro. Presta atenção. Muito lenta. O que a gente vai fazer? Deixa eu reiniciar aqui. Entra nas configurações de tonagens. Primeiro a gente vai entrar aqui, tá? Se o carro... Você tá vendo que as escalas de marcha dele aqui tá bonitinha, né? Quando tá bonitinha assim, você pode simplesmente aumentar a aceleração dele aqui, tá vendo? Tá vendo que ali no cantinho direito ali dá pra ver as escalas de marcha tudo organizadinha? É bom deixar nesse formato assim de escadinha, tá? Se eu aumento a aceleração, você tá vendo ali que a velocidade máxima, quando você for olhar, tá 310. Eu recomendo um carro no mínimo. Quando é um carro que não consegue chegar naquela velocidade máxima, por quê, cara? Não adianta. Se o carro, por exemplo, vou deixar aqui onde é que tava. O carro tá marcando 337 ali, não quer dizer que ele vai chegar em 337 não, tá? Porque muitas vezes falta força pra ele chegar até lá. Não tem uma reta suficiente no modo online pra ele chegar até lá. Então, é bom você testar numa pista que tem a velocidade ideal pra você colocar o máximo dele. No caso desse carro aqui, eu vou fazer o seguinte. Ou você pode aumentar a aceleração aqui, tá? Ou você pode deixar do jeito que tava. Aí você pode mexer nas escalas aqui, tá? Geralmente, eu faço o seguinte. Como ele tá aqui, né? A gente viu que a aceleração dele foi lenta, eu posso aumentar aqui a primeira marcha. Essa aqui é a primeira, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? Eu tô aumentando a aceleração, como tá escrito ali. Velocidade do lado esquerdo, aceleração do lado direito. Tô aumentando a aceleração. Aí, beleza. Confirma aqui. A primeira marcha só, tá? Vou testar a aceleração da primeira marcha. Viu que melhorou? Viu que melhorou a aceleração? Aumentei ela. Agora, tem um detalhe aqui, tá? Se você aumenta demais a aceleração pro carro sair muito rápido, aí você já acaba atrapalhando as coisas. Vou te dar um exemplo extremo aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo que ele cortou o giro? Isso não é bom. Você perdeu o tempo, tá? Você tem que ter uma aceleração que ela sobe assim, sem cortar o giro, você pula pra outra marcha. Então, eu exagerei aqui um pouco. Então, é sempre bom você buscar um equilíbrio pra não deixar ele cortar o giro e deixar que ele sobe rápido a aceleração, tá? Eu defini a primeira marcha, geralmente eu gosto de ir pra última marcha. Vamos imaginar que esse carro aqui, eu gosto de deixar a pré-definição, por exemplo, 315. Como eu quero aumentar, ele já tá com muita velocidade, ele tá ali, 335, eu quero botar 315, eu aumento pra aceleração. Porque se você sacrifica a velocidade, você ganha aceleração. Seu carro fica mais ágil, tá? Eu quero colocar aqui 315, 315, então eu vou aumentando aqui, ó. Definei a primeira marcha, vou lá pra última. Vou colocar 315. Esse carro aqui não quer sair dos 335. 334, vou aumentar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. 297, então volta. Peraí, 297 não. Eu quero 315. 316, beleza. Já pulo pra quinta, vou aumentando aqui, ó. Deixa a quinta aqui. A quinta tá boa, velho. Tá bem pequena aqui, né, o espaço. Então eu já pulo pra quarta, ó. Tá vendo que a quarta já ficou meio assim, volta pra quinta, ó. Que eu quero deixar aquela escadinha, tá vendo? Ó a escadinha. Vem pra essa aqui. Ó, tá vendo? Aí eu já posso voltar aqui, aumentar um pouco mais, ó. Tá vendo? Aí eu já posso vir. Essa aqui tá grandona, eu posso aumentar aqui. A primeira marcha, a gente já definiu ela. Já posso aumentar aqui a segunda, ó. Vou aumentando aqui. O que que eu tô fazendo? Tô aumentando a aceleração do carro. Deixando tipo uma escadinha, tá vendo? Olha só o tanque ficou bonito. Tá vendo? Tipo uma escadinha. Defina a primeira marcha. Largou bem a primeira. Defina a última marcha. Qual que é a velocidade máxima que eu quero desse carro. Se caso eu for correr no modo online e eu vi que esse carro bateu 316 e tava pedindo mais, é só você vir aqui, ó, e baixar. Você baixa. Entendeu? Só que eu quero 316, porque se eu ver que ele quer mais, eu abaixo aqui, ó. Você pode abaixar e depois você baixa aqui, ó. Aí você baixa aqui, ó. Aí você baixa essa outra. Você baixa essa outra. A primeira marcha, a gente já tem a definição da primeira marcha, então não precisa mexer. Entendeu? Beleza. 316. Vamos ver se eu acho aqui. Aí eu aumento aqui, ó. Aumento aqui. Ó. Aumento aqui, ó. Ó. Tipo a escadinha, tá vendo? Isso aqui é no olhômetro, cara. No olhômetro você vai testar o carro. Tem uma parte mais, vamos dizer assim, focada nesse conteúdo que tem aí no canal. Deixei 326 ali, tá? O restante aqui, ó. Pneu. Pneu, o que a gente faz? Mano, a gente usa de 1.0 até 1.1 estourando. 1.1. Quando bate 1.2 eu sempre volto e deixo 1.1, tá vendo? Esse aqui é o padrão de pneu que você vai utilizar em qualquer classe, tá? 1.1. Aqui a gente já definiu velocidade final, aceleração, a gente já testou, tá boa. Parte de alinhamento é bom a gente ver a temperatura dos pneus, tá? É bom ver a temperatura dos pneus. Aqui, geralmente, a gente usa de 6.5 a 7. Eu vou deixar no 7. Barra estabilizadora. Como esse carro, a gente sabe que a G lateral dele é bem alta, ele tem a 193 e tem 1.43, muita aderência, esse carro não vai sair de traseira fácil. Então, você pode colocar uma aqui e você pode colocar 60 aqui, ó. Porque esse carro tem muita aderência. Se ele tá querendo sair de traseira, mesmo ele ter uma GL boa, você pode baixar um pouco aqui. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô deixando a dianteira dele deitar bem nas curvas. Se o carro for aquele carro antigo, que é muito mole, aquele carro molenga, que ele vira pra um lado, demora pra jogar pro outro, então eu não recomendo você aumentar tanto. Pode colocar 25 aqui, ó. Se for um carro molenga mesmo, pode pôr 25 aqui. Tem alguns carros da classe A, por exemplo, um Ford GT40, um Lola. Dá pra você ver que é um carro bem mole. É, o Ford GT40 é bem mole também. Então, eu recomendo deixar ele mais rígido, né? Não deixa muito flexível, não. Porque ele demora demais. Tem tanta aderência que ele demora pra responder. Quando o carro, você pegou ele, ele tá saindo de traseira, é um carro que tem a mínima de GL, mas ele sai de traseira, eu recomendo você colocar aqui um. Nossa, o Xbox é lento demais. E aqui você pode colocar 15, 20, e ele vai ter mais aderência na traseira, porque quando eu deixo a barra estabilizadora traseira mais flexível, ele vai ter mais aderência na traseira e a dianteira mais rígida, ele vai responder melhor, não vai sair tanto. No caso desse carro, como ele tem uma GL boa, tem bastante aderência, eu posso deixar uns 60 aqui, que eu sei que ele não é um carro mole, vai ser um carro mais rígido e vai responder bem. molas, todo mundo, você pode olhar lives de gringos, geralmente alguns gringos, eles não gostam de fazer lives de configuração de tunagem, mas o que a gente usa aqui é 60, padrão, padrão, aquele cálculo que a gente fazia, ele não funciona no Horizon, porque o Horizon é um jogo que tem configuração de tunagem, tem, mas aqui ele foge um pouco dos parâmetros da vida real, porque é um jogo arcade, é um jogo arcade que tem configuração de tunagem, tem que fazer. Coloco 60, 60, no mínimo a altura do carro tem que ser 8, tá? Aqui ele tá até numa altura aceitável, o mínimo é 8, tá? Que você tem que deixar abaixo disso, ele pode pegar a parte de baixo do carro. Então deixa nessa altura. Aqui na parte do amortecimento, eu só uso isso aqui, ó, todos os carros, S1, S2, ó, 8, 8.5, aqui eu tô usando na casa de 4, 3.5, você que escolhe, tá? não tá influenciando tanto o carro assim. Aqui na parte da aerodinâmica, como esse carro tem uma aderência absurda, você poderia até tirar o aero da traseira dele, pra ele andar um pouco mais rápido, ele vai ter um pouco mais de velocidade final, porque ele não vai ter muita força de lateral na traseira, vai ser um carro mais solto. mesmo eu tirando toda a força gelateral dele, ele tá acima de 1.36, a 193 cônus por hora. Então ele é bom ainda, tá? Eu posso até tirar da dianteira. Eu vou deixar ele um carro mais seguro, a gente pode, você pode até testar 100, 0, 0 aqui, e você consegue segurar o carro de boa, pode deixar, porque ele vai ter um pouco mais de velocidade. No meu caso aqui não, tá? Aqui como a gente não colocou freio de corrida, eu jogo sem freio ABS, eu não vou colocar, porque eu não uso freio ABS e eu consigo frear o carro muito rápido, mesmo sem usar o freio ABS e não trava a roda, como eu disse, já tem dicas aí no canal. Diferencial, padrão que a gente usa, padrão, carro S1, classe A, carro de rally, cross country, tá entendendo? É isso aqui, 100, 0, aqui a gente coloca 100, geralmente quando o carro ele tá saindo um pouco de traseira, assim, tá muito forte a saída dele de curva, você pode colocar até um 90, 80, pode colocar aqui. Aqui a gente coloca 0, é o padrão, 100, 0, tá? Se caso você reduziu a velocidade do seu carro duas vezes em uma curva e você tá vendo que ele tá saindo fumaça da roda, é porque ele tá travando o pneu, isso não é muito bom. Aí geralmente você diminui a velocidade de travamento dela, tá? Porque quando você vira, vamos imaginar, você virou pra direita, você virou pra direita, essa roda aqui vai travar e essa vai acelerar, entendeu? Jogou o carro pra direita, não vai travar, ela vai diminuir a velocidade e essa aqui vai deixar livre, vai ser uma roda livre pra acelerar pro outro lado. Por isso que você vai entrar. Sabe o carrinho de supermercado quando você vira ele, uma roda não fica parada e a outra gira? Isso é um diferencial. Que exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Então, no caso, se o carro tá travando demais a roda, a gente aumenta. Se ele não tá travando a roda, a gente deixa em zero. O padrão aqui que a gente tá usando aqui no equilíbrio é 75, tá? Confirmou isso aqui? Apertou pra confirmar. Agora a única coisa que a gente vai ter que descobrir é a cambagem do carro, que é uma coisa que a gente ganha alguns pontos de vantagens. Pontos não, milésimos. Esse carro aqui tá 2 e 1.5. Geralmente, eu uso 1.5 na dianteira. Geralmente, é os carros que pedem isso. 1.5 na dianteira e 1 na traseira. A gente vai descobrir isso andando na pista, beleza? Então, vamos lá. Já confirmou tudo aqui. A gente só vai descobrir a cambagem dele agora. Vamos lá. Eu vou dar uma volta aqui. Dá pra aumentar um pouco mais a aceleração da arrancada. Você viu que ela foi meia... que eu fiquei mexendo, né? Você pode ficar mexendo ali. Ó, um carro bom de aderência. Vai olhando aí o jeito que eu tô andando. Você tá vendo que eu não tô fazendo uma volta assim bruta, né? Aquele carro ali na frente você ignora porque é um... é um Shelby Monaco. É um carro que é só é bom na minha opinião pra fazer modos rivais, né? É um carro que você leva pro modo online e vai ganhar todas, né? A não ser que seja uma pista que tem bastante reta. Vamos lá. Nossa, meu nariz tá coçando. Eu odeio isso. Agora... Quando eu vou olhar essa questão da cambagem... Meu Deus do céu. Ó. Mano, olha ali o tempo. É... A volta, né? A melhor volta. Quando o carro vira 51 na primeira volta pra mim já é um carro top. Virou 51.6 na primeira volta. Pra mim já é um carro... Na minha opinião, por quê? Eu tô jogando sem assistência, tá? Se você joga com assistência, você fez uma volta igual a minha e virou 51.6 na segunda volta. Aí você... É... Anota esse tempo seu. Por quê? Não dá pra você virar um tempo que eu viro. É... Dependendo da minha experiência e dependendo das assistências que eu estou utilizando, tá? Eu vou ativar a... A... A telemetria. Meu Deus do céu. Eu tô perdido nessa volta agora aqui, ó. Nessa volta agora que eu vou ativar. Pera aí. Deixa eu pegar a linha reta, né? Como esse jogo aqui é... Tem bastante retas, geralmente eu utilizo a... A... A cambagem. Eu olho a cambagem quando eu estou mais ou menos saindo da curva, tá? Pra eu saber como que tá a questão do... O equilíbrio da cambagem do carro. É bom dar umas três voltas porque aí o pneu esquenta. Geralmente, é... É recomendação, né? De jogos de corrida você dá algumas voltas pro pneu esquentar, né? Até quatro voltas. Aí agora eu vou apertar a seta pra baixo aqui, ó. E eu vou ativar a telemetria. Eu jogo pro lado aqui. Você pode até tirar o dedo. Observa ali. Você só observa de um lado. Vou explicar uma coisa que eu vou te explicar de novo. Por que que eu só vou olhar o lado direito e eu vou ignorar o lado esquerdo? Porque como você tá vendo aqui as curvas são pro lado esquerdo. Você tá vendo quando eu viro pra esquerda o carro tomba pra direita? Eu tô forçando o lado direito. Quem é que vai esquentar mais? Quem? Eu tô forçando mais. Então você vai olhar o lado direito do carro porque se a curva fosse toda pra direita eu ia esquentar o lado esquerdo como você tá vendo aqui. Então como a predominância desse circuito aqui é curvas pro lado da esquerda eu vou olhar o lado direito. Então olha só um lado pelo amor de Deus. Vamos olhar aqui o lado da direita. Tá vendo que eu tô forçando o carro pra esquerda. Olha só. Olha ali. O lado interno 93 da dianteira 93 graus. O meio tá 83 e o exterior tá 75 o que que tá querendo dizer pra mim? Que o carro tá com muita cambagem negativa. Isso não é muito bom. Eu exagero na cambagem negativa porque a maioria das pistas que você vai correr você vai andar em linha reta. Tá? Você vai andar em linha reta. Aqui tá me dando cerca de por exemplo na casa de uns 10 graus a mais na dianteira no lado interno da roda dianteira tá uns 10 graus a mais comparado com o exterior. Aqui a gente tá vendo 76 no lado interno e no lado externo tá 65 ou seja a roda ela tá muito tá com a cambagem muito alta eu não tenho um pneu aqui pra te mostrar mas ela tá com a cambagem muito negativa na roda traseira a gente vê que o lado interno tá 58 enquanto o lado externo tá 51 tá vendo ou seja ali é a casa de 5 graus de diferença vamos tentar resolver isso aí então aí o que que eu faço eu descobri que o lado interno tá mais quente então a cambagem tá muito negativa o que que eu faço eu diminuo isso eu diminuo 5 graus aqui tá eu acho que é 1 aqui a gente viu que era uns 10 graus de diferença então eu vou diminuir pra 1 porque se se na se no de um lado tava 80 o interno tava 80 né e o externo tava 70 a gente diminui 10 graus tá então eu vou colocar 1 aqui diminuir cerca de 10 graus né que tava 2 aqui né aqui 5 10 aqui na roda traseira dele a gente viu que do lado interno pro lado externo a diferença era de 5 graus então eu tiro 5 aqui entendeu aí a gente vai testar o carro de novo como você viu ali ficou 1 e 1 olha só ficou 1 e 1 isso é normal viu porque você vai olhar a temperatura então não importa o valor que você vai colocar ali vamos dar uma volta aqui pra gente ver acho que na primeira volta já deve pra gente ter uma ideia o fuso horário é meio doido beleza ó vou ativar aqui a telemetria e vou olhar agora como você tá vendo agora olha lá a traseira tá certinha tá vendo tá um grau de diferença 58 59 59 já na dianteira a gente já tá vendo que a traseira tá mais ou menos 5 graus a mais olha lá o lado externo tá 5 graus a mais mais ou menos e o lado interno o lado interno tá 62 né e o lado externo tá 65 eu posso aumentar mais um pouco pra me achar um equilíbrio porque a traseira tá 55 55 55 dianteira tá 60 61 e 62 não tá tão bem lógico que eu dei uma volta só isso não é bom não é bom você dar uma volta só eu tô te dando um exemplo tá então o que que eu vou fazer eu acho que a diferença ali é na casa de uns 3 graus né eu vou aumentar aqui uns 3 eu acho que é 5 mano eu acho que é 1.5 eu vou testar é sempre bom dar várias voltas eu tô te dando um exemplo você vai dar umas 4 voltas aí e vai olhar você pode ir na reta tipo assim eu vou te mostrar quando você chegar na reta você pode soltar o acelerador do seu carro pra ver mano eu só espero que esse computador meu ele não é trave a o vídeo porque geralmente quando eu faço um vídeo desse tamanho sem parar ele trava velho tomara que não senão esse vídeo não vai pro youtube vamos ver aqui ó vamos imaginar que eu dei umas 4 voltas tô indo pra quinta volta ó é bom dar várias voltas porque aí você vai ver uma temperatura bem alta né ela não vai baixar tão rápido aí eu viro aqui ativo a telemetria olha lá 74 74 74 73 tá vendo vai diminuindo de 5 em 5 isso aqui quer dizer o que toda a superfície da roda ela está no solo ela está totalmente no solo quanto mais a roda se eu tenho uma roda que ela tá toda a superfície dela no solo eu vou ter mais aderência pra acelerar porque a cambagem mesmo ela só vai te dar um efeito na curva a cambagem é diferencial só funciona na curva o que que acontece qual é o efeito da cambagem aqui quando eu faço uma curva dessa quando você tá vendo que eu jogo todo o peso quando eu viro pra esquerda eu não jogo todo o peso pro outro lado e o carro emborca pra um lado já andou de ônibus alguma vez eu já quando o ônibus vai fazer uma rotatória eu falto cair da janela porque o ônibus entorta pro lado porque que o ônibus não tomba porque ele tem uma cambagem ali quando o ônibus ele faz a curva se a roda tiver reta assim ele vai gastar o pneu tudinho do lado externo agora quando ele tá com a cambagem negativa eu tô dando um exemplo extremo pelo amor de Deus quando ele tá com a cambagem negativa na hora que ele vira pra cá a roda gruda ela gruda no chão então é isso quando você faz a curva quando a cambagem tá negativa ela vai grudar toda a roda e o carro vai fazer a curva se ela tiver com a roda reta uma roda muito positiva o carro vai perder a aderência porque você tá jogando todo o peso por um lado e a roda tá reta então ela vai sair assim é mais ou menos isso a ideia da cambagem agora a gente vai ver se esse carro aqui ele precisa aumentar ou não a velocidade final a gente vai testar esse carro em uma pista porque a gente tá fazendo a tunagem pra correr no modo online como a gente vai utilizar esse carro no modo online principalmente corrida de velocidade se a gente entrar no modo revist aqui ó deixa eu aqui aqui você vai observar aqui que as pistas elas não tem muita reta a não ser uma exceção que é essa pista aqui que tem uma reta grande mas tem uma pista que cai muito no modo online geralmente ela cai sozinha ali você pega um carro específico mas se a gente olhar o restante golias ela não cai no modo online tá então uma pista boa pra você testar a velocidade máxima é essa pista aqui porque ela se você observar aqui das pistas que cai no modo online é a pista que tem mais final é essa pista aqui então a gente vai testar a velocidade máxima desse carro nessa pista aqui classe S1 seleciona o carro mano de Deus eu tô achando que vai travar véi eu espero que não trave porque eu não vou fazer outro vídeo desse não mano pelo amor de Deus beleza estamos aqui na corrida de velocidade tá pra gente testar a velocidade máxima do carro vou entrar aqui nas configurações essa toda parte que a gente já resolveu tudo agora a gente só vai cuidar da questão da velocidade máxima do carro tá que é aqui nas marchas é como eu vi lá que esse carro arrancada dele a primeira marcha foi meia lenta a gente pode aumentar aqui um pouquinho ó aumentou um pouquinho aqui geralmente quando eu aumento um pouco aqui você pode vir aqui ó joga um pouquinho desce aqui joga um pouco vai olhando ali ó na sua direita naquele gráfico pro trem não ficar assim ó tá vendo que lá tá feio é tipo uma escadinha tá deixa organizadinha assim ó vai mexendo aqui eu tenho quase certeza que a velocidade máxima desse carro é 316 tá porque é um carro que tem bastante gripe geralmente quando o carro tem muita aderência ele não tem muita final tá então é bom você aproveitar a aceleração do carro então bota no limite que ele vai chegar que é na casa dos 316 ó 318 aumenta mais um aqui vai para quanto 315 beleza aumenta aqui ó dá um toque zinho aqui não deixa por exemplo vou deixar aqui ó tá vendo tá um reto no outro na linha tá vendo tem uma linha ali tá um reto com o outro não é muito bom não dá um espaço aqui ó mexe aqui também essa aqui eu posso aumentar mais ó pra ficar bem próximo aí já posso mexer aqui tô aumentando a aceleração tô aumentando a aceleração sem mexer na velocidade final tá vendo velocidade final já tá definida velocidade de aceleração de arrancada já tá definida a gente pode regulando as outras aqui sem mexer nelas tá confirmei vamos lá vamos ver como é que tá a velocidade máxima desse carro se travar vai travado mesmo porque o computador mano o quarto já tá pegando fogo já tá cuspindo fogo esse computador é porque eu edito o vídeo meu amigo mas já tá uma hora já de gravação já tá é que eu edito erra volta aí você já viu aquele carro ali de referência é um Ford GT configuração e tonagem minha tá é um carro assim que só de você ter uma arrancada que acompanha ele pelo menos na arrancada eu nem vi deixa eu ver aqui se eu tiver uma arrancada que acompanha o Ford GT já é um bom sinal de um carro que vai largar bem no modo online tá vamos ver aqui como é que é a arrancada dele aí você vai aumentando vai mexendo pra ver se você consegue ó arrancada boa tá vendo até a terceira marcha quarta marcha tô próximo de um Ford GT que é um carro absurdo de arrancada agora o Ford GT vai embora porque é um carro de velocidade e o nosso carro aqui é um carro de manobra tá e esse carro aqui não ele dá trabalho o negócio que eu tô comparando aqui minha aceleração com um carro de modo rivais que deu mais de 50 voltas aqui tá então esse carro que tá na nossa frente é um carro que fez uma volta impecável aqui então não dá pra você comparar tanto tá lembrando que minha volta não serve de parâmetro pra quem usa assistência tá você pode fazer a sua configuração baseado no que você gosta de andar lembrando que a escala de marcha já tem vídeo aí no canal explicando como você faz pra configurar a escala de marcha nessa pista aqui eu tô nem aí por tempo eu quero saber a velocidade máxima desse carro aqui tá vamos lá será que tem mais alguma coisa alguma dúvida acho que não tem vídeo aí no canal de escala de marcha né mas você viu ali que eu não não teve nenhuma complexidade pra mexer na escala de marcha do carro definir a primeira marcha acelerou bem definir a última marcha geralmente eu coloco 316 aí se eu venho aqui nessa pista se ele pedir mais a gente aumenta se tá bom pra ele a gente deixa do jeito que tá beleza é bom cara você testar na pista tá porque essa pista que é maior reta no modo online e aquele circuito lá que eu te mostrei é o circuito onde tem parâmetro pro restante tá e é um circuito que eu pego o tempo se você tem uma pista aí que você já é acostumado tá é a sua é a sua pista de teste bom utiliza ela como referência olha só tá vendo ó velocidade tá pedindo 313 o máximo aqui eu vou aumentar um pouco mais que 313 pra 315 não tá muito longe não então acho que ele merece colocar uns 320 porque esse caso nesse jogo aqui que o vácuo é pouco mas funciona esse caso você pega um vácuo de uma pessoa ele vai pedir mais de 315 então eu vou colocar aqui por exemplo desce aqui duas vezes ele vai pra quanto 321 beleza é um exemplo tá gente desci aqui você tá vendo que a linha da sexta e da quinta tá bem próxima não tá então o que que eu faço vou descer a quinta aqui ó ó tá vendo posso descer aqui ou não ou manter aqui do jeito que tá já tá certinho aqui ó beleza definiu a primeira marcha mexeu devagarzinho é só vir testar aqui ó esse aqui é pra mim é o mais complicado mas assim complicado pra quem assiste né ó tá vendo tá boa você quer aumentar mais um pouco essa aceleração da primeira marcha vamos lá mano se esse vídeo não der like eu vou velho eu vou falar pra você é foda vou aumentar aqui mais um pouco ó aumentar mais a aceleração da primeira marcha vamos ver o que que vai dar e ver o que que acontece vem teve uma resposta um pouco é sempre eu acho até massa você aumentar a aceleração principalmente se você joga com o controle de automático o manual automático né eu vi que ele tava bem próximo do vermelho eu vou dar um espaço aqui eu vou colocar 60 tá como eu aumentei bem a primeira marcha eu posso aumentar um pouquinho mais a segunda aqui só um pouquinho tá deixa esse carro com bastante aceleração velho ó aumenta aqui um pouco mas não vou mexer aqui porque eu já defini a sexta marcha tá desse jeito aqui tá ótimo segue esse padrão aí que você vai vai dar bom velho vai dar bom pra você terminou aperta o select salvar configuração na hora que eu salvo aqui ó ele vai pedir o nome meu xbox é muito lento clica aqui bota um nomezinho nela bota grip speed nerfada é fabio assunção não sei porque tem uns meninos que colocam o nome de fabio assunção eu não consegui identificar o que que significa é o aerolinas coloca isso aí compartilha tá a tonagem a minha já tá compartilhada aqui mesmo tá por exemplo uma coisa que é até bom lembrar se você clicou aqui e não compartilhou ela vai salvar tá essa outra aqui é a que eu já compartilhei mês 11 tá ela já tá com os downloads aqui eu vou deletar aqui apertando o x porque eu já tenho uma configuração compartilhada tá só isso que você vai fazer beleza pro vídeo não ficar muito grande espero que tenha gostado deixe o like mande um salve nos comentários e até o próximo vídeo